Música Já tá tudo pronto pro início de segundo tempo, o árbitro autoriza, segundo tempo já valendo, primeiro chute pro gol, a bola vai se perdendo pela linha de lado 1 a 0 por enquanto, pra equipe da Salute, gol marcado pelo Miguel no primeiro tempo Agora, tentava descer pro cabo de ataque a equipe de Lucas Martins Chegou travando ali a marcação do Luca Fica ainda no perto e ganha, junta a linha lateral Lateral já batido, tentou a finalização pro gol Bola se perde ali de novo pela linha de fundo Tiro de meta mais uma vez pra equipe da Salute Sempre bom lembrar que nesse campeonato, nenhum jogador pode atuar aos 3 tempos, né? Então, pra todo mundo ter oportunidade de brincar, todo mundo ter oportunidade de jogar A maioria dos atletas nessa segunda etapa são diferentes, com exceção é claro dos goleiros Gustavo Milani faz o lançamento, o Guilherme consegue fazer a defesa É o comecinho da segunda etapa Enfantamento que vinha pro cabo de ataque, conseguiu dominar de chaleira o Henrico A bola ainda sobra ali pelo meio, fica no perto e ganha Sobra essa bola de novo ali pelo lado direito Tentava na sequência, na jogada o Enzo A bola vai sobrando de novo ali pela ponta Chega de novo a equipe de Lucas Martins, foi perfeito ali no corte Mas não conseguiu dar sequência, a equipe da Salute A bola agora vai saindo pela linha de lado Sempre tudo muito curto, tudo muito rápido O tempo não para aqui no ginásio Alvaro Nozé Por enquanto 1x0 pra equipe da Salute Gol marcado pelo Miguel Sempre lembrando que em caso de empate nós temos a prorrogação Dois tempos de 5 minutos Persistindo o empate na prorrogação A vantagem é de Lucas Martins Bola sobrando aqui no campo de ataque Dominou de frente pro gol Chegou travando a marcação Gustavo Granada era quem tentava a finalização por ali Escanteio vai ser batido pela equipe da Salute Pela ponta esquerda de ataque Gustavo já vai lá pro meio da área Tá todo mundo na expectativa Defesa tranquila do Gustavo Milani Que já tenta a ligação direta pro campo de ataque Boa defesa agora do Gui Por enquanto é o nome do jogo, Gui Chegou dividindo essa bola Batendo ela pela linha lateral, Gabriel Aí o Henrico tá de frente Pé esquerdo, bateu, colocado A bola se perde, a esquerda vai pela linha de fundo Pouco mais de 4 minutos e meio pro final do segundo tempo Por enquanto apenas um gol na partida O gol do Miguel Que vai dando a vitória pra equipe da Salute E vai dando o título da categoria sub-8 Pra equipe da Salute Cobrança de lateral vai ser feita ali pelo lado direito Bola na marca, toma bastante distância Pé direito, faz o levantamento Henrico, tenta o domínio Sobra de bola, ainda não perde, ganha Chega a equipe de Lucas Martins Henrico de pé esquerdo, bateu, tem rebote Tentou o chute pro Caio Guilherme Pra fazer a defesa E já tenta lançar o momento Pro campo de ataque, a bola Saindo pela linha de lado No lateral batido pra trás Mais um gol de Salute Fica agora a discussão pra ver se tocou ou não na bola o Gustavo Milani Se o Gustavo tocou na bola é gol Como tocou, tá confirmado o gol da equipe da Salute 2 a 0, gol contra E é sempre bom explicar, né? Que se o Gustavo Milani não tivesse tocado na bola Não valeria o gol, né? Porque a cobrança viria do lateral E o Gustavo Milani, claro Fica sentindo esse gol Mas já tá De pé pra tentar bater pro gol A bola acaba se perdendo pela linha de lado Sai pro jogo a equipe da Salute Faz o passe mais à frente Vai sobrando essa bola pelo meio Henrico de pé esquerdo Gol De Lucas Martins Henrico, camisa número 10 Agora pedido de tempo técnico pela equipe da Salute TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Nor lähde da Salute Vamos lá Vamos lá Nós vamos lá Entre six Nós vamos lá Pois são Risos Moral Minas Orada Jogadores vão voltando para a quadra. Por enquanto, 2 a 1 para a equipe da Salute. 2 minutos e 43 para o final do segundo tempo. Chute de longe, Gustavo Milani fazendo a defesa. Tentava sair para o campo de ataque, o Michel não conseguiu domínio. Sai agora para o campo de ataque, a equipe da Salute, passe à frente, cruzamento para o meio. Chegou afastando a defesa. Está difícil para sair jogando a equipe de Lucas Martins. Já tentava a ligação direta para o campo de ataque, a bola voltou. Vai tentar chegar nessa bola, o Michel saiu do gol, Guilherme, para fazer o corte. O jogo está parado. Uma infração ali no meio do caminho. Restando 2 minutos para o final do segundo tempo. Por enquanto, 2 a 1 para a equipe da Salute. Jogo completamente indefinido aqui no Ginásio Alvronosé. Para a cobrança de falta, a equipe de Lucas Martins. Uma cobrança em dois toques. Bola rolada mais atrás, Henrico bateu de longe. Gol de Lucas Martins. De novo, Henrico, camisa número 10. Empatando o jogo para a equipe de Lucas Martins. A 1 minuto e meio do final do segundo tempo. A equipe de Salute já tenta dar resposta. A bola acaba saindo pela linha de lado. O lateral favorece a equipe de Lucas Martins. É impressionante como está com o pé calibrado o Henrico. Ele que cobrou o lateral. A bola sobrou mais à frente. Chegou rebatendo a defesa. Boa bola, aberta aqui na ponta. Gustavo Granado tentava a finta. Chegou para fazer o corte à defesa. Gustavo ainda briga. Ficou no chão. Insiste no lance. Michel no perde e ganha. A bola vai saindo pela linha de lado. O lateral favorece a equipe da Salute. 50 segundos para o final do segundo tempo. Vai para a cobrança de tiro lateral a equipe da Salute. Sai jogando mais atrás. Vai se domina por ali. O Gabriel já solta por dentro. Aí o Henrico. Está acabando o segundo tempo. Lucas Martins tem pressa. Recupera a Salute. A bola sobrou para o Michel. De frente para o gol. Pé direito. Bateu a bola. Se perdeu pela linha de fundo. 25 segundos para o final do segundo tempo. Levantamento que vem para o campo de ataque. A bola vai passando para todo mundo. Sobra ali nas mãos do Gustavo Milani. Que já tentou ligar direto para o campo de ataque. Foi esperto ali. O Gustavo conseguiu apertar a bola. Sobrou na cara do gol. Não conseguiu o domínio. O Juan vai terminar o segundo tempo aqui no Ginásio Álvaro Nozé. Por enquanto o jogo empatado. Por enquanto prorrogação. Dois tempos de cinco minutos. Mas ainda tem o terceiro tempo. Com mais dez minutos de futsal. Por enquanto. Dois a dois. Salute Lucas Martins pela final do Sub-8. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã.